Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é o tão esperado vídeo da maquiagem que eu vou me ferrar, ou talvez não, minha mãe sabe fazer maquiagem, minha mãe sabe fazer maquiagem, tá, tá, então eu não tô tão preocupada assim Bom gente, o vídeo vai ser o seguinte, muitas pessoas pediram pra Agatha fazer uma maquiagem com as coisas que vieram na nossa caixa surpresa pra quem ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição pra quem tiver interesse em assistir mas a gente vai fazer diferente, eu irei maquiar a Agatha e a Agatha irá me maquiar Qual estilo de maquiagem você está pensando em fazer na sua mãe? A minha maquiagem do dia a dia, que é uma maquiagem bem natural Bom, eu já estou pensando em fazer uma maquiagem bem mais glamurosa, cheia de brilho, assim, uma maquiagem bem festa pra você O que você acha disso? Mas onde que eu vou sair, sendo que a gente não pode sair? A gente vai lá na cozinha jantar Nossa, depois eu volto pro quarto de novo Ó, eu vou sair do quarto e vou pra sala E depois da sala eu vou pra cozinha, da cozinha eu vou pra sala e da sala eu vou pro quarto Essa vai ser minha saída de hoje Isso aí, mas com estilo glamurosa, cheia dos brilhos Bom, então... Aproveita que eu faço o kitop depois É isso aí, pessoal, então chega de papo e bora lá pra nossa maquiagem Venham Olha Olha o kitinho que a mamãe comprou pra mim Olha que bonitinho É a mãe do Miau Temos que dar um nome pra mãe do Miau, gente Pelo amor de Deus, olha Esse é um vídeo de maquiagem Temos que dar um nome pra mãe do Miau Tá bom Essa é a dona Mimi E o Miau Seu filho, pronto Resolvido o nome Mimi Miau Tiramos para o Impa pra ver quem começa ou você quer escolher? Eu vou primeiro Eu te maquio primeiro ou você me... Eu te maquio Tá Vamos ver Limpa esse nariz Meu nariz tá limpo Tira a oleosidade Eu acabei de lavar meu nariz Cadê a minha esponjinha? Eu jurava que tinha pegado ela Bom, gente Nós não somos experientes em maquiagem Eu muito menos Então É só uma coisa bem descontraída Divertida Só pra fazer um vídeo mesmo Deixa eu colocar esse negócio aqui, né? Pra... Oi Oi Toda vez que você vai ficar Que eu lembro de um sol Sol? Bom, gente A Ágatha disse que eu fico com cara de sol Não, não só cara O cabelo O cabelo me lembra um sol Ok, ok, filha Tá Bora lá Que a Ágatha vai me maquiar Mostra pro pessoal o que que você vai usar Gente, eu vou usar Bom, esse daí não é o... O da NAB Esse aqui é meu Bom, deixa eu explicar bem Tem algumas coisas como base, primer A gente tem primer? O meu acabou Bom, não vai ter primer Não vai ser uma maquiagem completa Tem algumas coisas que não vieram No kit Então, base e algumas coisinhas A gente vai usar as maquiagens da Ágatha E o que a gente for usar do kit A gente vai mostrar, tá bom? Bora lá Minha base Que é a Light One Hum Mãe, eu quero olhar pra você Mãe, mãe Gente, eu tô branca Essa não é minha base, Ágatha? Não Não, você colocou a base Você pegou dali da minha caixinha? Não Tá aqui na orelha Pra eu ver ele ficar da mesma cor, né? Outra orelha Eu nunca maquio a orelha Eu maquio pra... Porque fica estranho Sua cara tá toda bonitinha Desce a minha sua orelha Toda vermelha Aqui, pó Pó É do Dollar Tree, gente Essa maquiagem A gente é pobre Poxa, o que que é isso? Ah, o que que é isso? Eu uso pra fazer o blush O que que é isso? Explica pro pessoal o que que é isso Ah, gente Eu nem mostrei, né? É o meu aqui pitint Eu nunca usei lip tint na cara Peraí, você tá me borrocando Pronto O que? A maquiagem tá pronta O que? Gente, eu não acredito Cadê o rímel? Cadê a sombra? A gente nem usou a paleta da Nave Vamos usar essa aqui Ai, gente, eu quase derrubei vocês Como assim, gente? Pá, pá, pá Acabou a maquiagem Eu vou usar essa uma sombra Mostra lá pro pessoal Gente, essa daqui é a paleta da Nave Gente, a Agatha Tava tendo a cara de pau De passar apenas Uma base Um lip tint na minha cara E dizer que A maquiagem tá pronta Ai, eu dei medo de pôr com você, mãe Agora vamos para o rímel Esse aqui é o meu rímel Da Maybelline Ai, meu Deus do céu E o meu medo De machucar você Não dá risada Mãe, abre o olho Eu tô com medo que você fura meu olho Eu tô com medo Mãe, para de dar risada Mãe, não dá risada Pelo amor de Deus, não dá risada Abre o olho com o outro olho Faz no outro, faz no outro já Tá bom esse já Eu nunca vou usar a maquiagem da minha vida Na prova das pessoas Gente Terminei a maquiagem Da minha mãe Olha que lindo dela Uma maquiagem simples Segundo a Agatha Pro dia a dia Só um lip tint Só uma Ela tingiu só a boca Passou uma base E um pó E Só uma sombra de olho Então Coisinha na cara Pra dizer que você tomou Um sol na cara Bom, então gente Essa foi a maquiagem da Agatha Agora vamos Que eu vou maquiar a Agatha Vou fazer uma maquiagem Bem diferente Ela fez dia a dia Natural Pra sair ali no supermercado E eu vou fazer uma glamurosa Pra ela ir Numa festa Bom, na Agatha Eu vou começar com Um primer, né Diferente da Agatha Eu não uso a esponjinha Pra passar o O A base Pra passar a base Então Levanta a cabeça A gente não crocai Isso Nossa Quanta paz Eu não faço tanta esponjinha Eu estou fazendo a maquiagem Então vamos lá O rebocão Olha só O reboco A gente tem que passar Que também o boi aqui no nariz E quando você a orelha Então agora o pó Vamos passar o pó Eu pego bastante Comigo não tem miséria Olha Depois a gente tira o excesso Vai assim Na fé mesmo Gente Vou escolher Esse tom rosadinho Aqui Pra fazer o olho da Agatha Tá Fecha o olho Não riam Porque no final vai sair Vai sair coisa boa Vai sair coisa boa Olha Você viu Que brilho Que olhar Ai Não Não mexe Ai Jesus Bom gente Agora eu vou usar Esse lápis Também que veio Na caixa surpresa Da marca Nara Fecha bem o olho Cadê o esmagador de cilho Cadê o esmagador de cilho No banheiro Abre o olho Deixa ele meio aberto Meio fechado Tinha que ter feito isso antes Tinha que ter feito isso antes né Do gatinho Eu nem gosto de passar esse negócio Porque meus filhos não dão certo com ele Meu assim Super estranho Bom Bom Na boca Eu vou usar esse daqui Esse metalizado Que também é mate Não fica olhando pra mim Que você me desconcentra Tô quase finalizando Agora eu vou usar esse pigmento aqui Que também veio junto Nas coisas da Nabe E vou dar um brilhozinho aí Onde falta um pouquinho de brilho Onde Falta um pouquinho de brilho aí ainda Meu Deus Essa dica é sua Dando batidinhas Olha só Eu pareço que tenho 20 anos Ficou bonito Eu gostei Você não gostou? Ficou bonito Bom pessoal Terminamos a maquiagem Como vocês podem ver Eu estou bem clean Pra ir no supermercado E digam Se não ficou legal A maquiagem que eu fiz na Ágasa Ficou bem diferente Ela ficou mais adulta E é uma maquiagem Pra ir Numa festa Filha Você iria numa festa Com essa maquiagem? Eu iria Eu iria Talvez eu tenha errado Em alguma combinação de cor Mas eu gostei Talvez o rosa com o amarelo Não ficou muito bom Mas eu gostei Ficou legal Foi ousado Essa maquiagem Eu achei mais linda Gente do céu Você entrou na fila Do convencimento Umas 20 vezes Tá bom Pra ir pra balada Do Brasil Baladas do Brasil E o que você conhece De balada do Brasil Menina Quando você veio pra cá Você tinha 12 anos Do vídeo que eu vejo Não posso ir Eu vejo no vídeo Lembrando Mais uma vez Foi só uma brincadeira Gente Não levem a sério Foi só Pra divertir Vocês Mesmo aí Nessa Nessa fase Que a gente tá Obrigado Por ficar em casa Gente Obrigada Por ter assistido Esse vídeo Até o final Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixa o like E compartilha os vídeos Com seus amigos Que é importante Dar uma ajudinha Pra gente Isso daí Gente Escutem a Agatha Ela sabe das coisas Essa vai ser a propaganda É a garota propaganda Do nosso canal Bom pessoal Então é isso Agatha já disse tudo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Um beijo no seu coração Olha o coração Bem na hora que eu falei coração Você mostrou o coração